Fala galera, aqui quem? Falou vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje tem a atualização aí no jogo, então vou ler aqui para vocês as notas do patch da versão 7.1 Então vamos lá, Battle Royale, quais as novidades? 14 dias de Fortnite, explore novos desafios, jogue modos por tempo limitado, os novos e das antigas E desbloqueie recompensas neste evento sazonal, 14 dias Fortnite Pelo jeito, será um evento de Natal mesmo, começou hoje e vai durar 14 dias Modo por tempo limitado, resumo O evento 14 dias de Fortnite contará com modos por tempo limitado, novos e das antigas Modos de grandes equipes alternam a cada 2 dias E modos de pequenas equipes alternam a cada 24 horas Entre diariamente às 12 horas, horário de Brasília, meio dia Para saber quais modos estão disponíveis para você explorar Conte para a gente qual é o seu modo por tempo limitado favorito nas nossas redes sociais Armas e itens Mudanças no rifle de assalto pesado Reduzimos a eficácia do rifle de assalto pesado sem usar a mira Usando a mira, ele continua mais ou menos a mesma Aumentamos o bônus de precisão de mira em 10% Aumentamos a precisão ao ficar parado em 10% Reduzimos o recuo vertical em 6% Reduzimos a precisão base em 30% E reduzimos a precisão ao pular e cair em 60% Melhoramos os controles dos balões Jogadores podem voltar a usar alt mas disparar para soltar um balão Quando o item balão estiver selecionado No ar, é possível soltar os balões apertando a tecla definida para agachar Antes era a de pular Em modos em que a opção está disponível Nós reduzimos a altura em que a reinstalação de Asa Delta É permitida de 1000 para 576 unidades Correções de erro, corrigimos um problema em que jogadores conseguiam pegar dinamite acesa através de estruturas Jogabilidade Veículos terrestres agora deslizam em superfícies com gelo Bem bacana isso aqui Eliminações com rifle de precisão sem usar a mira Agora aparece no feed de eliminações Se eu não me engano isso aqui foi uma concept Foi uma ideia da comunidade Tipo, você dá um no scope no cara E aparece ela no feed que você dá um no scope, tá ligado? Bem interessante Pousar um veículo nas quatro rodas não causa mais dano ao motorista Agora é mais fácil coletar itens largados perto de uma torreta montada Tormentas agora recebe mais dano ao destruir estruturas por colisão Aumentamos o dano recebido por jogadores que tiveram uma tormenta quando ele for derrubado De 25 para 50, né? Eu falei desse nerf aí dos aviões em um vídeo passado O dano é causado diretamente à vida Tormentas agora recebem 50% mais dano ao atingir objetos Usar impulso agora reduz o dano recebido por impacto em 50% Antes, usar impulso não lava todo o dano de impacto E também algumas correções de erro, certo? E também eventos Adicionamos mais datas para os campeonatos relâmpagos Explorador e embalos de Fortnite à noite Campeonatos relâmpagos explorador Ajustamos o limite de recursos de 700, 500 e 300 Para 500, 500 e 500 de madeira, pedra e metal Ajustamos os recursos recebidos por eliminações De 150, 50 para 50, 50 e 50 de madeira, pedra e metal Continuaremos a ajustar os valores até encontrar um equilíbrio saudável Não se esqueça de deixar seu feedback Modo parquinho, correções de erro Corrigimos um problema impedindo que desafios de prova de tempo Registrassem os tempos de conclusão dos jogadores E jogadores não devem mais ver a mensagem ocasional Aguarde que os impedia de iniciar desafios em parquinhos Algumas mudanças também aqui no desempenho, no áudio Que sempre tem em todo o patch E mudanças na interface Jogadores agora podem pré-visualizar as telas de carregamento No 410 pressionando a tecla vinculada A ação de pré-visualizar tela cheia Adicionamos uma barra de vida aos veículos Aparecendo acima da barra de escudo do jogador Uma mudança bem interessante Também algumas mudanças aqui na arte e na animação E por último mudanças nos dispositivos móveis Habilitamos a opção de 60 FPS no iPad Pro de segunda geração Habilitamos suporte a aparelhos com chipsets Snapdragon 710 Habilitamos suporte a aparelhos com chipsets Snapdragon 670 Habilitamos suporte a um Samsung A9 Atualizamos os botões de interface Agora a aba de configuração do HUD fica visível para os jogadores em dispositivos móveis Atualizamos os ícones para que sejam mais visíveis na neve E movemos o botão sair de veículo para um novo local E também correções de erro Adicionamos um aviso a habilitar as configurações de acessibilidade para o zoom Que interferem com os toques na tela e fazem ações desaparecerem A função ocasionava interações sem resposta para os jogadores E no modo criativo muitas novidades A principal dela é as estruturas pré-fabricadas da Vila de Inverno Adicione toques invernais às suas ilhas com as seis novas estruturas pré-fabricadas da Vila de Inverno Além só que é aquele novo local que chegou nessa sétima temporada Mas muitas mudanças tiveram aqui no modo criativo Eu não vou ler aqui para vocês porque são realmente muitas novidades E como o canal focar no Battle Royale E o modo criativo foi recém lançado Então toda atualização terão muitas mudanças Acho que fica cansativo falar dessas mudanças em todo vídeo aqui de atualização Mas então é isso galera Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo O link das notas do patch dessa versão 7.1 Caso você queira ler tudo com calma, tudo certinho Todas as mudanças do Battle Royale Do modo criativo e também do Salve o Mundo Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o seu amigo também para ele ficar sabendo dessas novidades Aquele seu amigo que está muito ansioso para jogar o evento de Natal Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui